Tiesa, eu a gente, eu quero conversar sobre várias coisas, eu não quero ficar muito no clichê da gente falar sobre só transexualidade, porque eu sei que você é muito mais que isso porém ao mesmo tempo eu entendo que tem muitas meninas que se inspiram em você que querem entender também como você conseguiu aí, seguir um caminho sem precisar talvez estar na marginalidade ou também entender o porquê não acho que é importante, você pode contar de maneira assim, resumida mas bonitinha um pouco da sua história, sua identidade, como foi descobrir-se. Ô Paula desde quando eu era assim, as minhas primeiras lembranças de criança assim eu lembro que eu pedia pedia não né, eu rezava muito assim, e ficava conversando muito com Deus no sentido de por que que eu vim assim? Por que que eu não vim igual minha amiguinha? Tanto é que essas pessoas hoje elas falam sobre que não existem crianças trans eu fui uma criança trans por mais que eu não soubesse o que que tava acontecendo e graças a Deus hoje tem muita informação eu sempre fui assim, eu só não sabia que dava pra ser e aí eu tenho 33 anos, nasci em 90 uma criança de 90 nossa e aí você parece bem menos, viu? sério, sério formal ah, eu imaginei imaginei aí então quando foi 2008 mais ou menos é, 2008 eu pesquisando assim na internet eu achei uma entrevista da Kim Petras sabe o Kim Petras? Claro, maravilhosa só que na época ela não era cantora pop assim e ela tava dando uma entrevista pra um jornal na Alemanha falando sobre ser uma mulher trans na hora, Paula na hora eu falei ah dá pra ser e aí fui caçar na internet fui numa endocrinologista da minha cidade que eu nasci com um problema na hipófise pra quem não sabe hipófise é uma glândula que fica no cérebro que é responsável por todos os hormônios então não tive produção da maioria dos hormônios aí eu tive que ir nela na minha adolescência pra repor GH até que ela queria me repor testosterona na época eu com a minha cabeça pensei eu desse tamanhinho de barba não vai funcionar fugir dela hoje eu entendo que não tem nada a ver com isso que eu não queria de jeito nenhum e aí depois quando eu entendi mais ou menos eu voltei até né até ela assim pra falar sobre só que ela meio que amiga eu não sei se era assim porque era 2008 eu não sei mas assim eu senti que não ia sair nada dali sabe tipo eu falando pra ela ela ai mas por que e assim uma antiética mas até então eu não via ninguém falando então não sabia muito e aí eu falei então ela não vai me ajudar né porque eu cheguei lá e falei eu quero tomar hormônio do nada do nada mas você já tinha essas informações como? em blog na época tinha muito blog assim aí por conta de um blog eu achei um ambulatório que tinha Uberlândia que era do lado da minha cidade e aí eu fui pra esse ambulatório que aí a Júnia que é a minha médica desde essa época assim aí lá foi onde eu entendi tudo assim e comecei a a tomar hormônio enfim terapia e é isso basicamente assim um grande resumão né mas e a sua família como que foi como que foi chegar pra sua mãe e falar mãe então eu não conheci minha mãe né ah é você foi contar minha história aqui não amor é pra contar rapaz não terço travesseiro é quando eu nasci a minha mãe ela teve como que chama aquela doença não sei se é doença ou se é uma condição que dá depois do parto ah é depressão pós-parto isso ela teve isso e o meu pai biológico que não é o pai que hoje eu falo que é meu pai meu pai biológico ele era uma pessoa que depois que ela me teve ele criticava muito o corpo dela e aí junta com essa depressão pós-parto ela fugiu enfim e aí eu nunca fiquei sabendo dela fui pra cidade dela mas aí se a gente for botar aqui menina vai ser três dias de podcast pô não sei que você não queira falar sobre não eu falo pode falar talvez vai doer um pouquinho mas eu posso falar não tá tudo bem terapia tá tudo bem João põe na conta dela que eu vou ser terapeuta e tu tem que cobrar quando ela fugiu pra cidade dela que é Divinópolis Divinópolis Davinópolis Divinópolis e você é São Paulo Minas eu era de Goiás né e ela era mineira aí ela voltou pra cidade dela e aí ela foi enfim se prostituir porque a família dela não apoiava tipo assim ela não contou pra mãe dela que ela teve um filho tipo eu fui descobrir tudo isso em 2021 2020 que eu fui atrás pra saber a história de fato porque minha família eu não sei se é medo do que eu vou entender sobre a história eles evitam assim muito falar sobre isso e aí ela foi e num desses programas que ela tava fazendo ela tinha me deixado de fora da casa e uma pessoa passou e aí nos carrinhos esse carrinho que eu tava meu avô tinha dado pra ela e eu não sei se hoje em dia é assim mas antigamente tinha tipo as informações lá e aí tinha o telefone dele me acharam lá ligaram pra lá meu pai meu pai biológico foi me buscar até lá voltei pra cidade tive que fazer transfusão de sangue esse avô era paterno também é paterno cheguei muito ruim assim na minha cidade e bebezinha assim e aí eu não conhecia a minha mãe e aí as pessoas evitavam muito de falar sobre isso aí em 2020 assim isso sempre foi uma história muito difícil de eu lidar porque pra mim sempre pesou muito tipo e se eu tivesse tido uma mãe e aí em 2020 ou 2021 não sei eu fui atrás assim eu queria saber de qualquer jeito aí eu postei um vídeo na internet e aí um um jornal da cidade lá viu me chamou e aí uma uma mulher que era prima dela conseguiu entrar em contato comigo explicar a situação e aí só que ela já faleceu Tiesa que história doida muito porque assim você é jovem ela também possivelmente não era uma pessoa tão mais velha você sabe do que ela faleceu ou não? não sei ninguém sabe ou ela não quis me contar você não teve contato com a família dela? só essa prima e aí ela tentou conseguir o contato das irmãs dela pra mim as irmãs dela não quis passar sabe-se lá porque também mas você já era uma pessoa conhecida você acha que possivelmente tem a ver com sabemos quem ela é não queremos contato? acho que sim mas não sei mas tenho medo de falar que pode ser isso sabe? porque eu não sei tipo a prima dela foi muito maravilhosa assim comigo você tem contato até hoje? e aí ela me mandou fotos dela e aí foi a primeira vez que eu vi ai eu vou chorar foi a primeira vez que eu vi uma foto dela terapia já foi é isso tá tudo bem ai que ódio ai amiga desculpa foi tão surpresa pra mim saber disso também tá tudo bem eu não fico falando assim tá tudo bem poxa eu tenho uma ligação muito profunda com a minha mãe então quando eu vejo uma situação assim eu penso como? não faz sentido pra mim sabe? mas ao mesmo tempo a gente a gente vai chegar nesse assunto do bebê rena você sabe que pessoas que passaram por algum tipo de abuso e vamos combinar com seu pai biológico em algum momento você contando aí ele abusou de certa forma a sua mãe pós-parto é não dá pra julgar ela né? eu acho que não devemos julgar por muito tempo da minha vida assim muito tempo mesmo eu nossa eu vou ser assim visceral aqui tipo expor mesmo por muito tempo da minha vida eu odiei muito ela sem nem saber o rosto dela por muito tempo muito tempo até fazer uma terapia até entender até entender um pouco doou porque ainda não é tudo que eu sei porque eu precisava ter o contato dessas irmãs dela pra saber de tudo então mas depois eu perdoei assim e eu entendi que cada pessoa faz aquilo que dá conta sabe? e talvez ela não veio atrás de mim por não sei inúmeros motivos inúmeras razões não sei é eu acho que quando a gente madurece a gente entende que não dá pra julgar né? a gente faz tanta merda na nossa vida a gente faz quem garante que se a gente não fosse cis também não tinha feito uma besteirinha aí e aí cabe aquele negócio assim do papel da mulher na sociedade sabe? que pesado assim é muito pesado porque nós estamos falando de uma época você está falando de 33 então vamos supor que sua mãe fosse mais velha que você 20 anos sei lá tivesse hoje ela estaria com 50 e alguma coisa nossa eu posso ser sua mãe miga deprimida né? e e aí você tem que entender que já vivemos num no sistema machista patriarcal naquela época então quando o homem batia na mulher e se fosse reclamar na polícia a polícia ia falar não não vou me meter a gente não se mete é outro outro processo são 30 anos atrás pensa terapia era coisa pra gente louca ninguém entendia terapia e se tinha será que tinha nessa época? não sei tinha tinha porque eu fui fazer eu fui traputar como psicóloga a minha identidade em algum momento da minha infância tinha mas eu não sei se tinham esse conhecimento todo de hoje porque mesmo as psicólogas de hoje é tem psicóloga hoje em dia que não sabe lidar com pessoas trans por exemplo isso então não vamos julgar ela que eu acho que não sei se você acredita em Deus então que Deus conforte muito o coração dela eu tenho certeza que se ela tivesse uma segunda chance teria sido diferente com certeza eu acho que se ela tivesse viva eu teria dado um jeito de ir atrás dela é isso é isso e você viu a foto dela ela parece com você eu pareço mais o meu pai biológico infelizmente e daí você ficou com o seu pai então aí eu fiquei com o meu pai biológico e com o meu avô e minha avó e aí meu pai biológico eita caramba e aí meu pai biológico ele conheceu uma mulher casou com essa mulher e eu fui morar com ele e essa mulher essa mulher me abusou de inúmeras formas ela me odiava ela me detestava eu lembro claramente que tudo que ela queria era que eu não estivesse lá junto com ele não sei se numa forma de porque na época um menino esse menino está tirando atenção que talvez seria minha não sei e aí a última vez que ele ficou casado com ela foi quando uma vez ela antes de sair para ir trabalhar ela queria que eu tomasse leite com Nesquik de morango e eu detesto Nesquik de morango patrocinadores talvez ela goste do de chocolate é gostoso de morango nunca mais na minha vida e aí é ela saiu assim foi trabalhar e eu peguei a caneca e fiquei fingindo que eu estava eu lembro isso tipo eu tinha o que seis anos de idade uma canequinha assim eu tomando leite do Nesquik tomando aí ela saiu eu fui no ralo joguei fora quando ela voltou eu não sei como ela ficou sabendo disso como ela viu isso ela me pegou tirou minha roupa colocou sabe tamburete aqui fala tamburete um banquinho que lá a gente fala tamburete me colocou em cima desse banquinho tirou minha roupa e bateu muito aí foi quando meu pai entendeu toda a situação tipo assim e largou dela e aí depois que ele largou dela o que eu acho que ela era um grande amor da vida dele e que depois ele ficou biruta da cabeça e me culpou muito por isso e aí começou a beber muito só que ele já tinha problema com álcool antes isso não era de agora e aí gata ladeira abaixo assim se eu for contar as histórias vai até amanhã fácil fácil amiga que pesado né toda essa sua infância esse processo amiga foi mas hoje depois de muita terapia eu ainda eu já consigo lidar de uma forma melhor e aí você continuou na casa dele não você foi pra casa aí a gente voltou pra casa do meu avô aí minha avó morreu amiga que era minha avó quer parar aqui é babá nem quiser parar a gente para você tá entendendo o qual é doida essa menina por quê e aí enfim aí você foi morar com os seus avós eu fui morar com os meus avós minha avó morreu ficou eu meu pai biológico e meu avô só que aí meu pai biológico toda essa transtornação dele aí da vida toda vez que ele chegava muito bêbado de cá em casa ele me batia toda vez gratuitamente gratuitamente independente qualquer coisa e assim várias várias agressões assim uma vez ele pegou minha cabeça bateu no gorda roupa eu desmaiei não gata meu Deus eu lembro uma vez assim eu nunca vou esquecer essa cena na minha vida que foi a gente não tinha muita condição e aí meu avô tinha me dado de presente uma fazendinha de madeirinha que antigamente vendia muito essas fazendinhas você ia na feira tinha muito e eu adorava brincar com aquela fazendinha ele chegou muito bem bêbado quebrou minha fazendinha assim ó por nada por nada eu tinha sei lá quantos anos nove anos de idade e aí eu fui crescendo uma criança muito raivosa muito raivosa assim com muita raiva dentro de casa e alimentando uma raiva muito grande por esse homem que hoje eu não chamo de pai obviamente por conta de todas as coisas e foi alimentando assim um ódio muito grande muito grande até que chegou na minha adolescência um dia ele chegou muito bêbado em casa eu parei de ser a criança quietinha que acuava que e aí ele veio gritando eu fui gritando com ele assim e eu lembro que lá em casa tinha uma mesa assim e aí ele ficava rodando a mesa assim ó com uma faca pra me matar e eu rodando aqui e aí meu avô chegou se não fosse meu avô eu não estaria aqui hoje contando essa história já tá tudo bem eu já superei já fiz terapia não eu não superei agora calma tá tudo bem eu juro e aí foi quando tipo eu saí correndo de casa depois desse episódio e na frente de casa tinha um orelhão liguei pra polícia quem trabalhava na polícia o homem que hoje eu chamo de pai que na verdade é meu tio ele é irmão do meu pai biológico ele era policial e ele sempre soube desses problemas uma vez ele pegou um diário meu lá em casa que eu era um diário assim que eu tinha pegado um monte de chamex e grampeado e aí nesse diário tinha muito assim Deus por favor tira esse homem daqui de casa criança muito criança claro mas olha que forte e aí ele ficou muito não sei o que ele sentiu eu acho que porque ele queria sempre ser pai aí meio que ele começou a meio que tomar conta de mim indiretamente ele era casado ele era casado e aí aconteceu esse episódio e eu liguei pra polícia a polícia chegou lá e aí meu pai que hoje eu chamo de pai virou e falou assim impossível eu não vir pra cá e aí ele mudou pra lá aí foi quando a minha vida começou a melhorar de fato porque até esse seu tio mudou pra casa que morava seu pai e seu avô isso eu achei que você teria ido pra casa dele não não porque ele tava junto com uma mulher aí ele terminou com a mulher e foi pra lá agora por qual motivo eu não sei e aí foi quando as coisas começaram a acontecer assim porque até então ninguém tava nem aí pra mim tipo eu tinha uma vizinha que meu avô saia pros bailes da vida voltava 11 meia noite e se lasca a criança aí então minha vizinha cuidou muito de mim assim e aí foi quando as coisas começaram a melhorar foi quando o meu pai que hoje eu chamo de pai foi morar comigo e aí foi quando tipo eu comecei a investir no meu estudo mesmo foi ele que me colocou pra eu fazer inglês e espanhol foi por causa dele que eu fiz faculdade foi por causa dele que eu tive meu primeiro computador que eu pude ter as coisas assim só que ainda morando com o seu pai biológico sim mas aí depois de um tempo ele porque ali quando o meu pai que hoje eu chamo de pai foi morar ali eu acho que ele se sentiu meio acuado porque ele não podia mais descontar as coisas em cima de mim porque ele vinha começava a coisa eu ia falar eu vou contar pro meu pai eu era abusada eu já tava abusada eu já tava eu já não aguentava mais aquele homem tipo assim é um cara que eu fico muito assim num misto de eu já perdoei mas ao mesmo tempo muito ódio porque eu era só uma criança ai entende tipo tipo e aí enfim aí minha transição aconteceu aí nesse meio que foi assim eu sempre quis muito porque eu ficava nesse negócio de pedindo pra Deus tipo Deus por que que eu não vi igual a minha amiguinha então às vezes eu ia na casa da minha tia eu pegava uns negócios escondidos dela um tamanco botava no pé essa tia era irmã do seu pai é não irmã do meu avô então era tia avó aí eu ia pra casa dela pegava os tamanco dela assim ficava andando escondida e tal então eu sempre tinha isso até que eu por conta da Kim Petra descobri todas as coisas e aí eu lembro que o primeiro salto que eu comprei era de uma lojinha do lado de casa eu dividi em sei lá quantas vezes porque eu não trabalhava não tinha nada e aí a menina era minha amiga ela não você paga em tantas vezes eu nem lembro assim e era muito baratinho comprei o salto aí eu cheguei toda ai comprei um salto aí eu botei o salto assim e aí meu pai biológico qual a idade? amiga 19 vai já tava já tava adulta por aí 18 19 e aí eu toda felizinha meu pai tipo resmungando e meu avô tipo assim meu avô virou e falou assim deixa menino ser feliz você quer ser feliz botando negócio deixa deixa e aí eu ia muito pra Uberlândia assim que é uma cidade vizinha porque eu tinha eu tinha vergonha amiga de ser quem eu era era uma cidade muito pequena então eu meio que nossa é muito louco isso eu ia pra essa cidade pra Uberlândia porque lá eu conseguia ser quem eu era lá eu conseguia botar o salto lá eu conseguia eu sei que hoje a gente fala sobre isso que roupa não define gênero e de fato não define até porque eu tô com uma camiseta masculina e eu adoro esse universo também mas meio que aquilo era não sei se uma aprovação se um um afirmamento de ser quem eu sou não sei assim eu tinha muito isso e aí lá eu podia ser e basicamente um grande resumo é isso mas é só uma adenda do que você falou eu concordo com você que a roupa não define gênero mas quando você é impedida de usar roupa ela define então sim porque aí vai nesse lugar de afirmar né que legal fui proibida a vida inteira de usar um salto de usar uma roupa feminina e agora eu posso e agora tem a opção de usar uma masculina também tá tudo bem é isso que legal menina que história você já contou essa parte no seu canal no canal eu não sei não sei acho que não mas no livro sim teve um livro que eu lancei aí contei tudo isso no livro se Gilleman não sei tom se vê não sei você não sei não sei